Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo. Como vocês estão vendo, eu estou com dois projetores aqui, o Vambo T6 Max e o Mi Smart Compact, porque eu acabei de fazer a gravação do comparativo desses dois meninos aqui. Então fiquem atentos ao canal, não vai ser nesse vídeo aqui, tá bom? Eu apenas quero trazer para vocês um feedback aí sobre o vídeo da Fury, da tela ALR para projetores de ultra curta distância, que agora a gente tem disponível aqui no Brasil, tá? E eu quero prestar um esclarecimento, porque eu recebi aí um questionamento de alguns inscritos, foram poucos, mas eu acho que por respeito a eles, eu vim fazer esse vídeo rápido aqui, então acompanha aí, é rapidinho, para falar para vocês que durante a gravação da tela Fury, ok? Eu cometi aí um erro que eu não percebi e eu mantive algumas luzes acesas aqui. Eu vou deixar aqui uma imagem aqui, ó, vou colocar aqui um quadrado com a imagem do review da tela Fury, onde eu não percebi que toda a luz que vem de cima aqui da minha tela ALRX Screen, estava indo diretamente na tela Fury, fazendo com que a imagem ficasse um pouco menos, com um pouco menos de qualidade. Porém, eu sei que vocês confiam na minha palavra, porque eu não tenho rabo preso com empresa nenhuma, se eu tiver que falar mal, eu falo mesmo, eu desço o sarrafo, então eu não tenho que ficar falando bem ou mal, só para ganhar coisas ou para, sei lá, ter algum tipo de interesse. A tela da Fury é sim uma tela boa, porém, durante esse review, eu não me toquei com relação a isso. E também fazer um comparativo da tela Fury, que é uma tela que custa aí cerca de metade dessa aqui, essa aqui pode chegar até a três vezes o valor da tela da Fury. E a Fury está aqui no Brasil, você não vai pagar taxa de importação, você não vai se preocupar aí com meses de espera para receber, você não vai ter a preocupação gigante, tem muita gente que não para para pensar nisso. Quando você importa a tela da China ou de outro país, normalmente, pelo menos aconteceu comigo, todas as telas que chegaram para mim, que foram importadas, todas que eu recebi, tanto a Vivid Storm como essa aqui, a Screen Pro, elas chegaram abertas, tá? E algumas, inclusive, com marcas, tá? Porque o pessoal da Receita Federal vai abrir para ver, eles querem saber o que é. Então, você não vai correr esse risco, porque as telas da Fury não vão chegar para vocês abertas, tá? Elas vão chegar lacradinhas, bonitinhas, então vocês vão ter uma tela aí com qualidade. Recomendo, se você comprar, para que tome cuidado, leia atentamente o manual, para que você monte ela de uma forma que fique bem esticadinha, bem bonitinha e evite colocar a mão na tela. É uma tela excelente, sim, e vai ser a tela do estúdio Meu Tecmundo, vai ser a minha tela principal do estúdio, para que eu faça review de projetores de ultra curta distância, que eu tenho certeza que vão chegar aqui no canal, porque vocês ajudam demais esse canal. Então, eu quero agradecer o pessoal da Fury pela gentileza, quero dar os parabéns para eles, pela coragem de trazer a tela ALR para projetores de ultra curta distância aqui no Brasil, e garanto para vocês que é uma tela, ó, excelente, tá bom? E fiquem atentos ao canal também, porque está chegando aqui novos projetores, projetor de ultra curta distância, que já foi enviado, já está a caminho aqui do canal, vai chegar o irmãozinho mais novo desse cara aqui, que é um projetor, esse cara aqui é incrível, vocês vão ver no comparativo entre esses dois aqui, não desmerecendo esse, que é um projetor muito bom também, ok? Mas vocês vão ver no comparativo aí, qual desses dois aqui se sai melhor. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo até agora, e se cuidem aí, tá? A gente vai se ver no próximo vídeo, que está muito legal, vocês vão gostar do comparativo desses dois caras aqui. Abraço a todos vocês!